Pena visão, fala assim de novo siliciano, seguro na área, hoje é dia 10 de setembro, 11 e meia da noite Tô aqui fazendo uma refeiçãozinha de peixe, sampita né, e arroz, acabei de fazer arrozinho Uma refeiçãozinha típica, proteica, deixa eu limpar aqui Hoje é dia 10 de setembro, peço de aniversário, meia hora aí pra gente completar Anos pra caralho, eu devo lá me dar, a galera sempre pergunta, mas eu não gosto de falar Tô ficando velho, meu maior medo é ficar velho, e a cada dia a mais a gente vai ficando mais velho né Mas, tamo aí, tamo mal pra caralho né, na data acho que vai ser o primeiro aniversário da minha vida Mas, acho que todo mundo vai passar por isso que eu tô passando um dia né, então Eu não sou sorteado de só eu no mundo inteiro passar isso, mas tamo tentando mostrar Que tamo, tô fraco velho, é, tem muito o que falar né, ia falar que eu tô forte né, mas é difícil É difícil, tô fazendo minha refeiçãozinha e minha mãe lá dopada lá, difícil Mas tamo aí fãs, produzinho novo siliciano, bora, partiu comer, é nóis Eu tinha iniciado o vídeo, voltando da visita da minha velha né Eu iniciei o vídeo dia 10 de setembro, mais ou menos umas 10 horas da noite Minha mãe ainda tava viva, mas estava bem debilitada, como vocês viram no vídeo anterior Ela tava com a feição inchada, é difícil né Eu vou contar tudo, vou me desabafar nesse vídeo, espero eu não precisar mais ficar voltando com esse assunto Antes de falar né, eu já finalizei esse vídeo né, só que eu tinha gravado alguma coisa aqui no meio Falando, mas eu acho que eu tava com sangue muito quente né, tinha acabado de acontecer E eu nem sei o que eu gravei, porque não sei nem como eu tive coragem de ligar uma câmera né Sei lá, sair gravando aí É, porque eu vim aqui sempre, não tem ninguém aqui em casa E a única forma de eu me expressar isso é com vocês Sempre foi assim, eu nunca confessei isso Comecei a gravar vídeo porque não tinha com quem eu falar A maioria dos vloggers é assim né cara, dificilmente você vai ver um vlogger com 10 pessoas dentro de casa E com bastante amigos, eu não tenho ninguém assim de amigo que eu posso contar Vizinho que vem aqui em casa, eu não sou dessas pessoas que costumam beber comigo Sou Marguiri, sou bem na minha, sou filho único E sempre foi eu e minha mãe né Então esse vídeo, iniciou o vídeo gravado dia 10 de setembro quando eu cheguei em casa Depois do pastor ter orado, você viu que engraçado né O pastor orou, passou, virou a noite Ela veio falecer no meu aniversário né O interessante é essa data né 11 de setembro é a data do meu aniversário né Não sei o porquê ela segurou 48 dias dentro do hospital Pra vir falecer essa data Dia 11, meu aniversário Me marcou pro resto da vida né E pra mim não tem mais aniversário cara No aniversário dia 11 eu nem pensava em aniversário E anos, anos atrás, 18, 15 A gente sempre pensava em ganhar uma fitinha de videogame né Nintendo 64 E eu sempre ganhava alguma coisinha, ganhava cueca Era a maior felicidade do mundo né Mas vai passando o tempo A gente vê que aniversário é só mais um dia E a gente comemora óbvio A gente tem que comemorar um dia Que a gente veio ao mundo né Mas como é que eu vou comemorar um dia Que eu vim ao mundo e minha mãe foi embora É difícil né Muito difícil Mas eu tô tentando seguir minha vida Porque é a lei da vida, a lei da selva O certo é filho, enterrar pai Todos nós iremos passar por isso Todos, eu, meu vizinho, meu inimigo Minha mulher Todos, todos, todos irão passar por isso Então eu não sou o único privilegiado né Uma hora tinha que acontecer isso Não esperava acontecer isso Porque ela é muito nova Morreu com meia meia Eu sou novo também E morreu lá até o meu aniversário cara Engraçado isso né Cômico e triste ao mesmo tempo Tudo é foda É o que eu vim falar É o que eu vim falar É alguns pedidos né Queria pedir perdão Pra galera que Pede pra eu ficar em luto né No meu quarto chorando As mágoas Sei lá Sei lá Pegar uma arma e dar um tiro Se eu ficar aqui olhando pro teto né Queria pedir desculpa pras pessoas Mas eu não vou tentar ficar Aqui em casa Tipo chorando Se eu não me engano Porque eu tinha que chorar Eu chorei Postaram um vídeo na BE Eu já chorei Porque eu tinha que chorar né E eu queria pedir Pra você quando me ver na rua né Não perguntar da minha mãe cara Não falar meus pêsamos Porque porra Toda vez que eu saio na rua É a mesma pergunta né Pô tá difícil Como é que tá Pô tá ruim pra caralho velho Não precisa perguntar Tá ruim cara Fala de qualquer coisa De futebol De rolê De mulher De carro Qualquer coisa cara Tenta me alegrar Não chega perguntando da velha não Que eu vou lembrar velho As vezes eu tô nem prestando atenção Tô fazendo treino foda lá Chega um cara Ô mano Sua mãe Pô Você viu Minha mãe morreu É eu vi Mas um dos pedidos é esse Fala Se vocês não me veem pela rua Nem cita esse assunto Chega com sorriso Tapinha nas costas Vamos seguir em frente Queria pedir também desculpa Se por um acaso Eu postar um vídeo Que te não agrada né Pô tu Você perdeu sua mãe Tá jogando bola Perdeu sua mãe Tá pinando pipa Pô perdeu sua mãe Tá andando de gol Cara Sei lá cara Não tem nem o que falar Sobre isso aí né Eu vou tentar Seguir minha vida Pra não Brigar com psicológico Ainda a depressão Dar uma facada Na mim Não sei Sei que foi difícil Esses 48 dias aí E a única coisa Que ela queria Realmente Era beber um copo d'água E a gente deixou no túmulo dela Um copo d'água E acredito que agora Ela tá lá Bebendo Água De Deus dando pra ela Respirando igual Uma criança É difícil né Minha mãe Sempre saiu no canal Sempre gravando E eu quis mostrar Desde a primeira hora Que eu recebi a notícia Que eu peguei meu celular E comuniquei pra vocês Galera Aconteceu isso Eu vim mostrando Dia após dia A nossa luta Queria pedir desculpa Também pra você Que é um filho da puta Preconceituoso Que fala que eu utilizei Disso pra Pra ganhar fama Pra ganhar like Pra ganhar seguidor Eu não preciso disso Cara Eu sei fazer o que eu sempre faço Eu sempre treinei Sempre fiz a minha rotina Só que veio acarar Essa doença E eu não quis esconder Isso de ninguém Quis mostrar pra galera A dificuldade Porque o meu divertimento A única saída Era pegar a câmera E me desabafar com vocês E cara Eu não sei nem o que falar Tô falando Mas é uma situação Muito difícil A gente aceita Mas não quer perder É foda E ela tava sofrendo Né galera Tava sofrendo muito Então espero eu Não voltar nesse assunto Ficar falando Do que aconteceu Minha velha faleceu E eu vou tentar Seguir minha vida Né Sei que é difícil Muito difícil Complicado Extremamente complicado Por sinal Mas Não sei Eu vou fazer o possível Pra sair disso Então Eu queria pedir Pra que você não me julgasse Se eu postasse uma foto No meu gol Uma foto brincando com o rolê Com o bebê Se eu gravasse o snap Sei lá Fazendo qualquer coisa Pode ter certeza Que o amor pela minha mãe Não vai mudar O carinho contemporâneo É eterno E que tudo que eu fizer Daqui pra frente Vai ser Pra ela me ver feliz Pra ela me ver E falar Caralho Fiz um filho Foda Mano Logo depois disso Depois que aconteceu isso Passou um dia Foi um enterro E tal E esse vídeo Que eu tô Essa cena treinando Foi no dia O enterro Foi dia 12 Então dia 13 Eu fiquei o dia inteiro mal Eu resolvi treinar Que é a cena seguinte Eu indo pra academia Então Eu tô editando o vídeo Tô finalizando Mas eu resolvi Colocar esse vídeo Nessa cena Porque foi realmente A primeira cena Minha mãe ainda tava viva A segunda cena Ela já Galera Tamo junto Não me emocionei Nesse vídeo Mas O amor pela minha mãe É eterno E eu queria agradecer Fazer uma homenagem Pra ela aqui Como Eu já fiz Mas só pra vocês Assistirem Sei lá Vai que ela Tem YouTube Lá no céu Sei lá Tô falando merda Mas A minha mãe É a pessoa Que mais me amou Na vida Era impossível Retribuir o amor Que ela tinha por mim Impossível isso Ela tinha uma moeda Que era impossível Ter a troca Era um amor Acima do dela mesmo Ela fazia tudo Largou A querer homem Ficou Perdeu meu pai Não é que perdeu Meu pai Nunca morei com meu pai Mas nunca teve interesse Em ficar com ninguém Me protegeu Do zero aos dezoito Como Um O soldado Protege o príncipe Então Nunca Ela deixou de me proteger Não viemos de família rica Minha mãe Trabalhou na Operária Sendo operária Se aposentou lá Aposentou cedo Na época Ela trabalhou por tempo Então desde sempre Ela trabalhou registrado E ela se aposentou Acho que com 40 e poucos anos Ela fumou Por 20 anos Então isso que agravou O estado dela Mas mãe Onde você estiver Tenho plena certeza Que é onde a gente vai se encontrar E vou te agradecer Do jeito que Tinha que agradecer Porque não deu tempo De eu agradecer Porque não dava Mas você fazia tudo por mim E o que você fazia por mim Era difícil Eu conseguir retribuir Porque seu amor Era muito foda Você fazia coisas Que nenhuma mãe Acho que faria Não sei Não sei como é O relacionamento das suas mães Mas eu não consegui Você não me viu Formando Era uma luta Que você fazia comigo Às vezes eu não queria Ir pra faculdade Você cobrava E você não estava lá Presente Minha mãe Minha deusa Espero que você tenha Um Deus te deu Essa memória De ver eu formando Pegando a colação de grau E ele consiga puxar Isso e mostrar pra você Vou me formar em nutrição E você é o melhor nutricionista Que eu possa ser Eu não vou falar Que eu sou melhor que ninguém Porque cada um tem Sua luta Sua glória E sua sabedoria Mas eu vou dar O meu melhor Pra ser o melhor nutricionista Da minha vida Vou dar o possível Pra você olhar E falar Caralho meu filho Eu quero cuidar de obesidade Pessoas que são obesas Não somente de shape Mas cabeça Galera Não tem muito mais o que falar Poderia ficar aqui o dia inteiro Fazendo essa homenagem pra ela Muito obrigado E continue o videozão aí Espero vocês Acompanhem o canal Porque segunda-feira Eu vou tentar voltar a rotina Voltar com conteúdos legais Mostrar uma rotina diferente Dar rolê Viajar E queria te pedir Pelo amor de Deus Não me crucificar por isso Tudo que eu quero É manter a sanidade mental E eu vou fazer de tudo E o possível Pra conseguir isso E minha mãe se orgulhar disso Independente de onde esteja Com quem eu esteja Valeu galera Me perdoem Fala como eu havia dito Vim aqui na academia Headfit Pucarana Zona Leste Me sentindo bem Treino rendendo Razoavelmente bem também Bíceps e tríceps O ginásio é um ambiente Onde eu estou Tentando tirar forças Do ferro eu vim Do ferro eu nasci Do ferro eu tenho tudo O que eu tenho hoje E do ferro vai me deixar Mais forte E eu vou levar esse ferro Junto com vocês Quero que eu mude vocês Mude sua vida também Seja na dor Seja na glória O ferro vai mudar vocês Feliz Como mudou minha vida E como está me deixando forte Não fisicamente Mas Cabeça Cabeça é o mais importante Sem cabeça você não é nada Quinta-feira galera Vou para a faculdade agora Antes disso eu vou passar Lá no Morra Saiu o Homem-Aranha Do Play 4 Vou tentar passar lá Vou deixar algumas coisas Para ele lá Santa Efigênia Olha o B O B mudou o latido dele Não pode ficar latindo Desse jeito Porque eu estou aqui Eu sou seu reizinho Seu seu reizinho É mesmo Você está trinchinho Amanhã eu vou dar um banho Olha o latido dele Quem acompanha sabe Que não é assim O latido dele não é assim O Beto está meio Rui de estômago O que esse tchola está fazendo Caralho O videogame A quentura que fica Quentura Está fazendo barulho É Eu vou desfriar o videogame Tentei a impressão Cold Cold Lançou um novo Foi? O Hellcalf Do Play 4 4 já? Já E aí Beto Está passando mal? Estou O que você tem? Vomitando tudo que eu como Vomitando tudo que você come? Caralho Beto E o Homem-Aranha Será que é legal? É sim Não Tu tem? Vou pegá-lo ainda Lá no Mohammed Não é tão legal assim Porque não dá para ficar Sem fazer nada Só se divertir Toda hora a aparência Então é isso aí galera Partiu Pega a visão galera O carro está Preciso encostar o Corollators E ele está com os piripaque Meio doido Agora resolveu dar piripaque Não sei se arranharam meu carro com a chave Falou Ganharam meu carro com a chave Eu acho Cara Quando vem a parada Vem tudo Soltou a sainha Encostar o Corolla Vou ver se consigo trocar no que vem Vou botar minha vida em ordem Carro todo sujo Ele está com a parada muito louca Eu vou ligar o carro E ele está com essa parada aqui Olha o barulho Isso aqui é um sistema onde você aperta ali Ele faz isso automático Mas ele não para De fazer esse barulho Então vou ter que ficar com esse barulho aqui Até mandar arrumar essa porra A roda Saiu de menos né Partiu Vou lá no centro agora No Mohamed E depois eu vou para Vou para Fakul Tchau B Pega a visão Colei aqui no FIFA Games Trouxe as coisinhas para a molecada Que fechou um game Pede umas doses aí de whey Isso aí é forte Só cola E tem Coqueteleira E tem o colante também Cadê? Os colantes aí da bruxaria Colei aqui no Mohamed Ele sempre jogando essa porra aí Como sempre Colei o colante da bruxaria A única loja que tem bruxaria aí na Santa Efigênia E lançou o Homem-Aranha Homem-Aranha do Play 4 Chegou e falou que é Que é seguidor nosso aí Já ganha Já ganha Uma coqueteleira Umas doses E tem os acessórios também Essa câmera eu tenho também Para jogar online Controle de Play 4 Play 4 1TB Play 4 500GB Só encosta lá É isso aí Mohamed FIFA Games Tem Xbox One Tem Xbox Elite também? Vai chegar Vai chegar Vai chegar mas encosta Santa Efigênia 185 Loja 2A Falas aí Eu sei que é de São Paulo Vou deixar o WhatsApp também do Mohamed O WhatsApp do Vitor aí Sempre chamando com nós E a loja tem a bruxaria acontecendo aí Você localiza a loja Santa Efigênia Só encosta E vem pegar esse Homem-Aranha Lançamento aí Colei aqui antes A galera Lançamento né É isso aí Tamo junto Hoje eu não tenho aula Tá chovendo pra caramba Aqui em São Paulo Mas é a chuva da vida Tô no meu quarto Não fiz nada Hoje o dia inteiro Hoje eu falei Hoje eu vou acordar cedo E vou resolver alguns problemas Vou lá no despachante Ver o negócio do meu carro Vou arrumar o carro Levar o carro pra arrumar Vou ver a parada do meu crefe Que tira na hora o crefe Ainda não fui Mas acabei não fazendo nada Tava chuva do caramba É só comer Fiz duas refeições já Vou fazer a terceira agora Agora eu vou dar uma geral no meu quarto Comer E partir Vou fazer um treino ali Sexta-feira Final de semana chegando Vamos ver se eu faço alguma coisa Uma caminhada Um treino Vou no parque Isso lá Vou beber amanhã Do um GX com ele também Galera Vou ver se eu jogo algum game Vocês viram Eu fui no Mohamed Eu peguei o Homem-Aranha E eu pego meus jogos Com ele lá Lá na FIFA Games Todos os jogos Ele faz uma parceria com a gente Muito top lá Sempre recebe a gente bem Produtos originais FIFA Games Nossa Eu te fiz gênero Só encosta lá Tem uns colantes lá Na semana eu vou lá novamente Parece que saiu Tomber Raider Tomber Raider Eu sempre falei Tomber Raider Eu sou um amante de videogame Coleciono o Xbox Xbox 360 Tem algumas coleções Que quem acompanha o canal sabe Play 1, Play 2 E a moda agora é Play 4 Não sou muito fã de Play 4 Mas acabo pegando lá Sou muito fã da Switch Então vou lá embaixo Comer alguma coisa Arrumar meu quarto Cara, eu tava com tanta fome Que eu acabei nem gravando O que eu comi Mas Eu fiz aqui uma carne moidazinha Eu também fiz uma mandioquinha Domingão eu vou tentar fazer um frango Desfiadinho Amanhã eu vou tentar comprar uma geladeira pra mim Pra deixar ali Porque mano Essas claras aqui Elas entopem muito a geladeira E eu gosto de tomar água gelada E não consigo tomar água gelada Então talvez eu compro uma geladeira Nova Tem uma loja aqui Que vende as paradas bem baratas Isso é recondicionada A geladeira não precisa ser nova não Só pra deixar água e coca zero Então já deu um tempinho Vou fazer um pré-treino ali As coqueteleiras novas que chegaram aí Pesada essa da poção mágica Nem cadastrei ainda Correria da porra né Se eu não tiver nem tempo E minha mãe cobrava Vendendo cadastro nossa As coqueteleiras Ficava pesando mano Olha que sexta-feira Dia chuvoso Partiu treino Pega a visão galera O bom do gym pass é isso né mano A gente consegue treinar Em diversas academias né Colei na academia Life Fitness Aqui na quebrada Só põe no aplicativo né Eu tenho um valor mensal Acho que é 600 pontos mano Então a academia tem 600 pontos Que eu consigo treinar Mas eu te impeço aí Pela carteirada Toma aí Tava rolando um zumba ali Não sei qual que é a brisa velho E uma molecada da academia Fui fazer um sorteio aí Que que vai acontecer aí Fala pra nós aí Que que é isso aí Nós iremos fazer um sorteio aqui Com papéis Com o nome de algumas pessoas De novas adesões Por que algumas e não todas Ah é só pessoas novas aí É novas adesões E renovações Apenas deste mês Legal Nós iremos fazer aqui um sorteio É só pegar um papel Como que é Vai gravar pra página Só grava no meu canal Que tá bom A galera vê lá Grava pro seu canal É só pegar E a galera ganha aqui com isso Por enquanto É apenas uma garrafinha Da nossa academia Só uma garrafinha Vou trazer as garrafinhas Pra você fazer sorteio aí Vou trazer 50 garrafinhas Pra você Fique à vontade Pode trazer? Pode trazer Pode trazer Vou trazer mesmo hein Vamos trazer Tem as garrafinhas lá Da Power Suplementos Galera Vou trazer pra eles aqui Pode ficar à vontade Vou fazer 50 sorteios Pra você semana que vem Fechou? Arrasou Fechou Vamos aí Sortear uma garrafinha? Vamos Quem será hein? Vamos ver Quem ganhou foi Deus Nossa Fala esse nome Deusdete 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 ganhou Ganhou É isso aí Deusdete Tá no canal Tamo junto Semana que vem Pode cobrar 50 coqueteleiras Seguro vai trazer aí Pra fazer 50 sorteios aí Pra vocês É nóis hein Tamo junto É nóis Valeu Obrigadão Valeu Cheguei no treino Vamos fazer uma alimentação Um ovinho né Que tem dois ovos inteiros Quatro Claras Estão totalizando seis ovos né Seis claras e duas gemas Aquele Carne moída dos deuses E Um pouquinho de Manjoquinha Perfeiçãozinha top Pós treino Tchau